A 47ª Expo Inter, considerada a Expo Inter da retomada, mostrou a resiliência e perseverança do Rio Grande do Sul ao bater recorde no volume de negócios. A feira movimentou mais de 8 bilhões e 100 milhões de reais em seus nove dias. Mais de 662 mil visitantes passaram pela feira. O destaque de aumento nas vendas foi o pavilhão da agricultura familiar, que registrou recorde chegando a 10 milhões e 880 mil reais, número superior em 25,44% ao do ano passado. O que nos anima é que realmente a reconstrução começa pela agricultura, pela grandiosidade da Expo Inter. Tu imagina que toda essa área estava debaixo da água e agora nós estamos aí contemplando essa maravilha, essa pujança, que em todos os setores estão apresentando uma evolução no que cabe a nós na agricultura familiar, o pavilhão da agroindústria aqui, familiar. Nós temos mais de 10% de aumento de expositores e nós temos também uma presença muito grande da mulher, do jovem, muitas agroindústrias que foram atingidas estão conosco aqui, estão animados. Então, eu entendo que o que se investe na agricultura, ele volta rápido, porque nós estamos investindo no que é nosso, o que é gaúcho, é o solo. E o solo, quando se investe no solo gaúcho, é através do agricultor que ele retorna para a sociedade, retorna em renda, retorna em qualidade de vida, retorna com mais tecnologia, inovação e retorna também para os cofres públicos, porque nós da pequena propriedade somos grandes, porque nós transformamos a nossa produção, nós colocamos na mesa do consumidor com maior zelo e a maior qualidade, em todas as áreas. É o que nos anima, o que se bota na agricultura, ele volta em seis meses, um ano, dois anos, três anos, você paga todo o investimento para a reconstrução.